Você sabia que nesses quadros aqui dentro dessa sala de gravidade zero Que fica em um lugar secreto dentro do hospital Aparecem várias mensagens ocultas deixadas pelo agente do FBI E eu vou te mostrar como ativar todas elas nesse vídeo E todas as mensagens ocultas no Google App são essas aqui ó Nessa primeira mensagem diz o seguinte Busque o fundo de um morro para encontrar a sujeira que já foi preenchida Ou seja galera, quando essa mensagem veio na atualização Falava do lugar onde é a base da agência secreta E que ali um dia teve alguma coisa ruim E essa galerinha é a segunda mensagem do agente E essa mensagem fala o seguinte A maneira de ver o poder invisível é encontrar a história dentro do verde Ou seja galerinha, essa mensagem fala do cristal que é encontrado lá dentro da caverna do lago Madison E essa mensagem veio na atualização dessa casa aqui que é a casa do cristal E essa outra mensagem galera, que foi a última mensagem fala o seguinte Nos encontramos em segredo com luzes de plásticos ligadas Poderiam estar nos observando? Pode ser um alien? Ou seja galera, essa mensagem veio na atualização que colocou esse lugar secreto na casa de fraternidade Que se você for no lugar secreto, você vai encontrar essa mensagem aqui Então galera, se você não sabe como ativar todas essas mensagens sobre todos os segredos e mistérios ocultos aqui do Brookhaven Nesse vídeo eu vou te mostrar como ativar todas essas mensagens Porque esse vídeo é mais um vídeo da série maiores segredos ocultos do Brookhaven E já vai deixando o likezão do Dark agora e se inscreve no canal Pra você não perder nenhum super vídeo topzera aqui do Fabio Dark Então solta o Play Editor, Play! Bom galera, e a primeira mensagem que eu vou ensinar a vocês a como ativar galera Essa mensagem é aqui ó, a mensagem que fala sobre a base da agência secreta Lá próximo do posto de combustível aqui do Brookhaven E pra você ativar galera, essa mensagem é muito fácil Você vai colocar essa casa aqui galera, vou colocar aqui ó, no lote 17 E a casa que faz o ativamento dessa mensagem galera, é essa casa aqui ó A casa de botânica, cadê a casa de botânica? Vamos estar colocando galera, a casa de botânica Porque é essa casa aqui galera, que faz o ativamento ó Daquela primeira mensagem que eu falei pra vocês Meu Deus do céu, vamos que vamos galera Eu vou entrar aqui na casa de botânica Porque galera, você entrando aqui ó Você vai aqui nessa sala galera, aqui do lado ó E você vai encontrar galera, esse negócio aqui ó E aqui galera, é onde você vai fazer o ativamento Daquela mensagem velho, lá no hospital ó Você vai clicar galera, nesse livro aqui ó Nesse livro aqui, que é o livro da Plant Quantum Theory A teoria das plantações, teoria das plantas ou alguma coisa do tipo Beleza galera, você clicou nesse livro A mensagem já vai aparecer lá na sala de gravidade, beleza? Então vamos que vamos lá no hospital, porque eu vou mostrar pra vocês Agora a mensagem já lá naquele quadro Mano do céu Então galera, vamos que vamos, vamos fazer um teleporte aqui galera Lá pro hospital, olha só isso aqui galera Ooooooo play! Cheguei galera aqui no hospital ó E a gente já vai aqui galera, entrar aqui Vai vir aqui ó, na sala de raio-x aqui galera Vai vir aqui ó, atrás dessa porta preta Vai pular, vai ter aqui ó, essa parede falsa Vai vir aqui nessa sala secreta Olha só que esconderijo top velho Vai clicar aqui galera, nesse botão aqui velho Você já vai ser teleportado pra essa sala aqui Que é a sala de gravidade zero Só lembrando galera, que a cada mensagem que você vai ativando ó Essa mensagem aqui ela também vai mudando, beleza? E olha só aqui ó, a logo da agência E se eu não me engano, a mensagem vai estar aqui Nesse quadro, meu Deus, cadê? Opa, não é aqui Vamos ver aqui galera, qual é o quadro? Tá aqui galera, e ó Essa aqui é a primeira mensagem Essa mensagem aqui galera, ela fala sobre a base secreta velho Foi quando saiu a atualização né, pra gente encontrar aquela base secreta E por meio dessa mensagem, que a gente conseguia encontrar lá A base secreta da agência, beleza? Então vamos que vamos Porque eu vou ensinar pra vocês A como ativar a segunda mensagem Aqui desse agente ó Do FBI, beleza? Então é 1, é 2, é 3, é 4 E solta o play, solta o play, solta o play E play! Bom galerinha, já estou aqui velho Nos slots né, porque é aqui também galerinha Onde você vai conseguir ativar a segunda mensagem Velho do céu E essa segunda mensagem galera, pra você ativar ó Você vai ter que colocar essa casa militar velho É na casa militar que você faz o ativamento Dessa mensagem aqui Meu Deus do céu, vamos colocar aqui ó A casa militar, porque agora a gente vai fazer o ativamento Daquela segunda mensagem E é aqui nessa casa militar Que é a sala né, a casa sala Não, a casa do ataque zumbi Você vai ter que pegar essa casa aqui galera Pra você se proteger do ataque zumbi Ou do ataque alienígena E pra você ativar galera Essa segunda mensagem, você vai entrar aqui ó Nessa casa E você vai lá no segundo andar velho Aqui ó, você vai subir essa escada Aqui é o primeiro andar, onde você entra Aqui embaixo tem aquele esconderijo Onde você encontra o cofre Você vai subir aqui ó Nessa escada E vai vir aqui galera Nessa sala de reunião Aqui ó E é aqui galera O local onde você vai conseguir né Ativar a mensagem Você vai clicar galera Nesse binóculo aqui ó É esse binóculo Que faz o ativamento Daquela segunda mensagem Eu vou clicar aqui galera E ó Vou pegar aqui o binóculo Já peguei ó Quando você clicou Pegou o binóculo Aquela mensagem Ela já vai estar lá no hospital Então vamos que vamos Lá no hospital Porque eu vou mostrar pra vocês A mensagem lá naquele quadro Na sala de gravidade Então É uma, dois, três, três, quatro É boa galera Já cheguei aqui no hospital E já vamos que vamos aqui ó Entrar nessa sala secreta aqui Vamos aqui na sala de Raul X Vamos entrar aqui nessa porta preta Vim aqui desse lado Vim aqui nessa mesa Clicar no botão E catavral A gente já está aqui ó Na sala de gravidade E a mensagem Vem aqui véi Se eu não estou aqui Opa não Não estou Oi Beleza O subset secou Essa aqui é aquela mensagem Que a gente acabou de ver Seek the bottom of your realm Beleza Cadê a mensagem velho A mensagem vai estar aqui Galerinha Olha só aqui ó The way to see the power Earth is to find The story with the green Meu Deus do céu Galerinha Essa mensagem aqui É a segunda mensagem Do agente Que é ativada lá na casa militar Beleza Então vamos que vamos galera Porque agora eu vou te ensinar A como ativar A terceira mensagem Aqui do agente do FBI Meu Deus do céu Segunda mensagem Ativada com sucesso Então vamos que vamos Editor Porque agora nós vamos Soltar o cataply Vamos que vamos Soltar o cataply Porque agora vamos ativar A terceira mensagem Vai Soltar o cataply 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 Porque galera O ativamento Daquela mensagem É aqui na câmera Velho A terceira mensagem Deixada pelo agente Velho Se você não lembra Galerinha Inclusive no novo filme Aparece a hora Em que a agência secreta Está aqui ó Mexendo nessa câmera E se você clicar aqui Galerinha Na câmera Vai aparecer lá A mensagem do agente Lá naquela sala De gravidade Beleza Cliquei aqui galera Então vamos que vamos Lá no hospital Porque agora eu vou mostrar Para vocês A terceira mensagem Do agente Aqui do FBI Então vou fazer Teleporte Aquele teleporte Maroto E Pau Cheguei aqui galera No hospital de novo E já vamos entrar ali ó Na sala de raio-x Para a gente ver Galerinha A terceira mensagem Vem aqui na porta Vem aqui na mesa E já vamos que vamos Galerinha Porque a mensagem Ela já vai estar ativada E ela está ali Na última sala Que é a sala Onde a gente clica no botão Para sair Aqui galera Olha só Mano do céu Cadê Ó galera Mas enfim As três mensagens Estão aqui ó Eu cliquei velho Cadê a mensagem Está aqui ó A segunda mensagem E aqui galera A terceira mensagem Está aqui Nesse local Olha só isso ó Seek the button Of a hill To find The dirty That once Of a file A segunda mensagem Está aqui nesse local ó Aqui nesse local Aqui ó Nesse quadro E a mensagem A última mensagem Aqui nesse quadro Ou seja As três mensagens Aqui dentro Da sala De gravidade Muito top Muito massa Galeria A primeira Como vocês viram Ativa naquela Casa de botânica A segunda Na casa militar E a terceira Aqui nessa câmera Muito top Aqui no lago Médicos Meu Deus do céu Galeria Muito massa Muito top Galeria Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Porque nesse vídeo Eu mostrei pra vocês Né galeria Algumas das mensagens Ocultas Aqui no Brookhaven Porque esse vídeo Que foi mais um vídeo Da série Maiores segredos Ocultos No Brookhaven E se você gostou Já deixa o likezão Já se inscreve aqui No canal Do Fábio Dark Pra você não perder Nenhum vídeo Aqui do nosso canal Já clicou galeria Já se inscreveu Já deixou o like Então escolhe um vídeo Que vai aparecer agora Já clica em um deles E já vai assistir também Apareceu Clicou Então já vai assistir Então é isso É nóis Tamo junto Falou E fui Tup 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 Tup